Ouça agora Você e o Doutor, com Antônio Spreuser. Olá, ouvintes do podcast Você e o Doutor. É com muita satisfação, muito orgulho e muita alegria que hoje eu vou conversar um pouquinho com vocês sobre o mês de março, é o mês da mulher. É um mês muito especial, em que eu prezo muito, dou muita importância, dou muito valor a todas as mulheres por tantas coisas, tantos benefícios, tanto trabalho que tem, que faz, que ajuda, que cresce, que aprimora. Então a nossa conversa desse especial vai para você, que é mulher e que gosta de ser saudável. E por falar em saúde da mulher, a gente tem que conversar um pouquinho sobre os problemas que a gente tem que resolver, prevenir, como, por exemplo, o câncer de mama. O câncer de mama, ele dependendo do grau e da hora que a gente faz diagnóstico, a cura é completa, mas a gente tem que fazer o diagnóstico. Então qual é a minha sugestão? Que vocês façam o ultrassom da mama, façam mamografia, tenham acompanhamento sempre de um ginecologista, e principalmente você que tem mãe que teve câncer de mama ou irmã que teve câncer de mama, alguém na família com essa doença. E eu sempre falo que o câncer, todo ele tem cura, só depende da hora que a gente faz o diagnóstico. Então faça sempre a prevenção do câncer de mama. O segundo item é o câncer do colo do útero. A mulher, ela tem relacionamento sexual, ela às vezes esquece ou esqueceu de tomar a vacina do papiloma vírus, que é o vírus que pode dar esse câncer, chamado HPV. E o HPV atualmente pode ser prevenido pela vacina, que a gente toma na adolescência, ou então fazendo o exame de papanicolau anualmente. Nesse exame de papanicolau dá pra gente fazer o diagnóstico do câncer do colo de útero. E uma das suspeitas é quando você começa a sangrar, ter relacionamento sexual com dor e sangramento. Então presta atenção, é um ponto importante pra gente conversar. O terceiro item é a endometriose. E por que a gente fala da endometriose? Porque a endometriose é uma das principais causas de infertilidade no Brasil. Se a gente for prestar atenção, a gente vai ver que o útero dentro dele tem uma gelatina muito importante, que é essa gelatina que vai nutrir o feto se você ficar grávida. Mas mensalmente esse endometrio se perde, ele sangra, ele sai pra fora, que é a menstruação. Muitas vezes esse endometrio, ele sai de dentro do útero e fica nas trompas, nos ovários, nos rins, no fígado, no pulmão, no coração. E isso chama-se endometriose. E você tem que ficar atenta, porque a endometriose dá sintomas, por exemplo, sangramento muito volumoso na menstruação, cólicas menstruais muito, muito fortes, infertilidade. Então são sintomas e sinais mais frequentes, né? E como que você, que é mulher, sabe se você pode ou não ter endometriose? Geralmente as meninas que têm a menstruação muito prematura, com 10, 11, 12 anos, elas têm mais casos de endometriose. Ou se a mãe teve, a irmã teve algum parente muito próximo com endometriose, também é um dos índices que você pode ter a domência. E o terceiro e mais importante é quando você, como eu falei, tem sangramentos, períodos menstruais muito fortes, muito intensos e com muita dor. O diagnóstico não é difícil, mas muitas mulheres têm endometriose e não sabem que têm a doença. Então o ultrassom é importante, mas o exame da ressonância magnética, ele é o padrão ouro para a gente fazer o diagnóstico. E quando não é possível, a gente faz a videolaparoscopia, que é aquela cirurgia que o ginecologista coloca 3 ou 4 astes dentro do abdômen, com anestesia, e aí a gente tira um pedacinho, faz biópsia e dá o diagnóstico. Bom, então é muito importante também a endometriose. Finalmente eu queria falar com vocês de um problema muito frequente que a mulher tem, que é a menopausa. Todas vocês vão chegar lá na menopausa e você vai parar de menstruar. Que alívio, né? Que bom. Mas a gente se esquece que a menopausa pode também trazer para você maior ganho de peso, queda de cabelo, depressão, ansiedade, problemas de osteoporose, né? Os ossos ficam mais frágeis. Algum tipo de câncer também é frequente durante a menopausa. E a mulher perde aquela vontade de viver, aquela vontade de fazer esporte, aquela vontade de ter relacionamento com o marido. É uma fase muito difícil que a mulher passe. Então, qual é a dica? Cuidado com reposição hormonal. Muitas vezes, naquela ânsia, naquele frenesi de você ficar magra, bonita, com a pele boa, você começa a tomar muito hormônio. Então aqui vale o meu cuidado. Cuidado com reposição hormonal. Porque muito estrógeno no seu corpo é perigoso, muita testosterona no seu corpo é perigoso e pode levar ao câncer de mama, câncer de ovário. Então tome cuidado quando você for tentar fazer reposição hormonal para não exagerar, né? Porque tudo é dose certa e vê se você precisa fazer. O grande problema da reposição hormonal é justamente aquele em que as mulheres têm quando tomam muita pílula anticoncepcional. Então você que está tomando pílula anticoncepcional, está certo, tem que tomar para não engravidar. Mas tem que tomar cuidado. Pensa, todo ano eu paro um mês de tomar. Nesses 30 dias que eu paro, eu me cuido para não engravidar. Será que é bom trocar de pílula, uma pílula mais fraca? Por que eu estou comentando da pílula anticoncepcional? Porque a mulher que toma muita pílula, ela muitas vezes fica mais propensa a ter a coagulação do sangue alterada. Então ela pode ter trombose, embolia pulmonar, infarto. Então é muito, muito importante o acompanhamento. Já que você está tomando pílula, vamos acompanhar esse teu tratamento para ver se você está completamente saudável com a pílula. Porque com o advento dos DIOS, o dispositivo intrauterino com hormônio, então facilita também a vida de você para não ficar tomando remédio todo dia. E eu não poderia terminar esse podcast do Você e o Doutor sem falar da depressão e da ansiedade, que atualmente é um dos focos de mais importância da mulher. A mulher ficou muito dentro de casa, cuidando dos filhos. Todos os filhos estão sem ir para a escola. Acaba sobrecarregando muito você, mulher. Porque às vezes o emprego também não é mais aquele que você queria. O pagamento diminuiu, a tensão aumenta. E você tem que cuidar de tudo, né? Da casa, do marido, dos filhos, da educação, de você. E não dá tempo. Então você pode ter ansiedade e depressão. Então para isso, cuide muito da sua vida intelectual, da tua vida emocional, da tua vida psíquica. Faça uma terapia se for preciso. Converse com as amigas e com os amigos. Mantenha uma vida social normal, pelo que dá para fazer atualmente. E é muito importante a sugestão que eu vou dar sobre atividade física. Cuidado com a alimentação. Cuidado com a bebida alcoólica e o cigarro. Eu sei que nessa fase a gente costuma comer mais, beber mais e fumar mais. Mas se cuide. Então essas são as dicas que eu te dou em termos de uma dieta balanceada, rica em vegetais, salada, muita água, proteína, cuidado com frituras, cuidado com doces. Mantenha atividade física diariamente, uma atividade aeróbica. Tá bom, uma caminhadinha. 30, 40 minutos, 45, tá bom. Alongamento, durma bem, seja feliz, fique com Deus. Muita fé, muita força interna e muita resiliência. Essas são as dicas que eu te dou na nossa conversa semanal aqui no podcast. Você e o doutor, eu tenho muito carinho por vocês e muito respeito com todos vocês. Felicidades, feliz mês da mulher. Um abraço. Você e o doutor, com Antônio Spreuser.